E vamos aí de BTS e MSBR pra gente dar aquela gargalhada, porque daqui pra vídeo das 21 horas, meu amor, vai ser só risada sem parar. Oiê, sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos. Trazendo hoje pra vocês, é isso aí mesmo, a continuação lá do vídeo de ontem e ontem, como eu sempre falo. Quando é continuação, gente, eu falo que tem que ser continuação pra pessoa já saber que tem um vídeo antes pra assistir. E sempre no final do videozinho aqui, eu deixo ali o vídeo pra quem não assistiu já clicar ali e já voltar pra parte 1. Porque aqui a gente é assim, a gente assiste a parte 2 primeiro e depois pra parte 1. Porque não faz diferença, quando faz diferença, aí eu falo, gente, tem que ir pra parte 1, pra depois, pra parte 2, pra poder entender as coisas. Mas como aqui são memes diferenciados assim, um atrás do outro, então não faz muita diferença não assistindo um ou dois, ou dois ou um. Mas enfim, se você curte vídeos assim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho pra receber vídeos futuros aí pela frente que a gente postar. E colocar naquela meta de 600 likes, bater nessa meta, eu vejo que vocês estão gostando. E também ajuda a divulgar esse vídeo pra muito mais pessoas aqui na plataforma do YouTube. E agora já bora direto, porque é assim, gente, o vídeo nem começou e eu já tô indo já direto pra ele. E olha que é difícil eu fazer isso, hein. E a gente sabe que é difícil eu fazer isso, porque eu falo, mata que eu usei meus cotovelo, né, gente? Porque eu sou o que? Juminiano? Juminiano tem uma língua assim que não quer parar dentro da boca. Aí a gente faz o que? Fala, 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 fala e vocês não aguentam. Mas a gente parou o último vídeo, que é esse daqui, ó. O Jungkook tava indo se alongar. E quem que tava alongando ele? Não dá pra se enxergar muito bem não, porque tá embaçado. Mas enfim, o vídeo que a gente tá trazendo aqui é do canal Universo K-Pop. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui e ativa o sininho pra receber vídeos futuros aí deles. E também deixa o likezinho aqui, tá bom? Agora bora lá. E agora a gente vai ver o quê? Um massageando o outro. Agora quem que ele tá massageando? Não sei, mas quem tá sendo massage... Gente, ele tá com a perna... Ele tá com o espacate aberto? Eita, nós! Gente, isso daqui é massagem ou treinamento pra você ficar dentro de uma latinha de sardinha? Eu tô achando que é treinamento pra ficar dentro de uma latinha de sardinha. Sua porra... Meu pai, mas já começou como? Achando que ele é boneco de pano, né? Jogou os braços dele pra frente e ele ficou até assim. O que que tava acontecendo? Pensei que era só uma massagenzinha. Só um alongamento. Assim, devagar, né? Nossa, mas a co... Credo, gente. Olha isso. Olha. O que você fala quando alguém come seu biscoito favorito? Jota Hope, o que você diz quando vê que está faltando uma integrante do Blackpink? Taeyong, o que você fala quando vê o Jungkook e o Jimin? Taeyong, você estudou para... Amei! Taeyong! Taeyong, isso aí. Não é Taeyong. É Taeyong. É novo jeito de falar assim do português a brasileirado. Nossa, entendeu? Nova de biologia? Não, não, estudei! Que perguntas aleatórias foram essas, gente? Mas parece mesmo que ele tava falando isso. Ainda mais aquele... Não, não, como é que é? Que foi o negócio de ciências? Não, não, estudei! Não, não, estudei! Eu, parece eu, no ensino médico. É, gente, era difícil. Aquela vida lá da biologia. Cristo amado. Gente, o cachorro sonhão na mão dele. Amei, quero um pra mim. A cara dele. Ele não esperava com esse cachorro pulando nele. Nem eu. Gente, que susto que eu levei com essa mão dele toda cheia de coisa vermelha. E podemos ver ali que o nosso Jungkook e o nosso Shuguya, ele não tem frescura no nariz. O nariz pode cair ali, pode estar ardendo até a alma dele, mas eles ficam assim. Hum, nem montan, tá normal. Tipo, o Shugyu fala, né? Naquela calmareza de... Hum, hum, hum! Jumbo não se vejo. Beleza de... Beleza de mostrar o que? Ai que susto. Beleza de mostrar suas costas para a câmera. Ui, espera um momento. Acho que nada aconteceu. Ya, legal. Vamos lá. Mas isso é o que você está dando? O que é isso? Não está. nossa foi muito rápido e apareceu no fraco o moleque incorporou o Michael Jackson nossa passou tão rapidinho que eu nem vi quem incorporou como educar seus filhos é como educar seus filhos ou como é ter um cachorrinho de estimação que você joga as coisas e ele vai e pega e traz de volta né gente é pode ser essas duas coisas e o cachorrinho fica puto Eita gente ele meu Deus que força foi é de onde tirou essa força gente ele tirou a força não sei da onde pra levantar a pessoa assim eu tô passado eu gente eu nunca ia surtar perto do BTS eu quando for no show gente é disso daí pra pior ó meu amor se der bobeira eu puxo as pernas assim é meu tchau nossa o grito da menina tá tão forte que até voar o cabelo do Jimmy e o cabelo dele voando ó ó o grito dela que fez o cabelo dele ó ó o grito ó fica aí parando o cabelo dela acho que assim calma vai faltar aqui na frente eu só sou eu calma sou mano não são assim ó uma pedra que era preciosa, gritando assim porque ficou rica, é alto. Happy birthday, Namjoon! Happy birthday, Matthew! Happy birthday, Namjoon! Ai, que... Nossa, parecendo aqueles macaquinhos gritando, olha isso! Gente, mas é aquilo, o Jungkook não sabe perder. Então, ele faz o quê? Faz as tramóias dele. No caso, ele subiu esse negócio quebrar, ele enfiar as pernas lá embaixo. E olha essa menina gritando de fundo, gente. Parecendo um macaquinho, um mico leão dourado, ó. Já fui eterno top, mas hoje não sou mais. Hoje sou conhecida como a Barbie, a butterfly. Tchim! Vuei! Xalabim, xalabá! Quero um velho rico pra me bancar. Eu já ia falar quem não quer, mas isso é... Não, gente, não. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito feio! Dura um dinheiro que mal tem. Falei. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Nossa, cara. E é uma dor, porque é a canela que vai direto. Na casa do meu pai, então é tudo escuro. Eu sabia que tinha que levantar as pernas pra ir, mas não deu muito certo. Foi só esponbo, ó. Meu... Meu... Ai, mas vocês tem noção do que tá acontecendo aqui, gente? Eles estão jogando a bomba errado de tempo de cair no pé e adeus perna com o corpo inteiro. Que só na explosão acabou. É metade dos corpos voando pra tu quanto é lado. Ah, minha garça. Cris que vai virar uma bomboleta e cai na cama. Coitada. Gente... Eu não sei se eu fico assustado com a risada de fundo ou com esses momentos, assim, aleatórios de exército. E colocando como se fossem os participantes, os meninos, os integrantes. Que medo! Eu não sei se eu fico assustado com a risada de vergonha de exército. Nossa, a buchectomia, meu amor. A hora foi uma cotoveirada na bochecha, que a bochecha foi pra dentro e não vai voltar nunca mais. Buchectomia, assim, natural. É assim que se faz. Que dor. Nossa, que dor que eu senti agora por ele. Eu acho que pegou ali no espirito. Do jeito que ele gritou e do jeito que a sirene tocou, gata, doeu. Nossa senhora, agora são momentos de pancada. Momentos de quê? Quando for olhar o corpo dos meninos, vai estar tudo roxo, entendeu? Meu Deus, eles não têm, assim, a visão de, tipo assim, minha perna é grande, meu braço é aqui, meu cotovelo. Se bater, machuca. Aí eles não têm essa coisa na cabeça. É tipo assim, ah, se pegar, pegou, foda-se, é a pessoa outra. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 O segundo ficou falando, go! E mostrou a foto do lugar, e o motorista ficou todo confuso. Tipo assim, I don't speak english, but, see this image. See the picture. Go, go, let go! A cara do motorista de, go aonde, gato? É, não é assim, não. Você tem que dar dinheiro! Eu tenho medo de quando eu for pra um dia, se eu for pros Estados Unidos Eu achando que eu sei dos meus inglês e virar pra um motorista e falar assim Do mesmo jeito que o motorista virou e o motorista vai falar Desce! Letting go is my bus a 1 Do meu b... Como é que fala o ônibus? Bus, né? Down is my bus Toma aí, cara, já tô... O que que você tá fazendo, Bernardo? Não, tô tirando foto com o meu boleto Não vai tirar foto Ih, eu, hein? Que coisa feia! Para! Por que que isso é feio? Coisa de Aterotope Não, Aterotope nada De hoje tá pra... Para, Bernardo! É, né? Deixa eu ficar quieto, né, gente? Mas vamos finalizando por aqui, né? O vídeo... É, gente, é isso daí mesmo Porque senão eu não tô mais querendo trazer vídeo longo Porque eu acho que vocês não tão gostando desse vídeo longo, não Mas comenta aí embaixo se vocês tão gostando de vídeo longo Ou vocês preferem vídeo assim, mais curtinho Pra dar aquela vontade de quero mais, né, gente? Porque aí a gente tem que fazer umas pesquisas assim Com os universitários que assistem a gente Pra saber como que tá indo a situação da situação Mas olha, o auge foi aquele do Teheran falando Gol! Gol! Diz aqui, ó Olha isso daqui, vamos! O motorista tá assim Gente, eu sou motorista Eu não sou que é turístico, entendeu? Não tô entendendo muito bem Onde você tá querendo chegar Só me mostrando essa imagem Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado pela companhia de todos vocês Lembrando que às 21h tem vídeo aqui no canal também De memes BTS Só que é do quê? Do canal do tio lá Pra gente dar aquela gargalhada louca Que só a gente sabe dar aqui juntinhos Então um beijo Amo todos vocês E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!